Os jogos de luta do Super Nintendo fizeram muito sucesso, principalmente porque dava pra você jogar em multiplayer. Quem jogava sozinho no Super Nintendo, né galera, era realmente poucas pessoas, porque todo mundo queria jogar ao mesmo tempo, então tinha que ter aquele joguinho de luta. Hoje eu vou estar falando pra vocês os melhores jogos multiplayer pra você jogar aí no seu SNES Super Nintendo. Vem com o Nego! Fala rapaziada, neguinho na área. Sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, estamos aqui no canal do Nego. E hoje, cara, Super Nintendo, novamente, esse game que a gente tanto ama, meu Deus, que nostalgia. Qual o joguinho de luta que você jogava lá com seus amigos? O meu sempre foi Mortal Kombat. Sempre era aquele murrão que empurrava o carinha pra lá pro outro lado da tela e era muito bom. Mas sem enrolação, comenta o seu, bora. O primeiro é Street Fighter 2, é um dos jogos de luta mais icônicos de todos os tempos. Cada personagem tinha um motivo único para participar do torneio, e os jogadores enfrentavam oponentes de todo o mundo para se tornarem o campeão mundial do Street Fighter. Fatal Fury Special é o jogo de luta do SNK que faz parte do Fatal Fury. Esse jogo expande o elenco de personagens jogáveis, oferecendo uma variedade de lutadores com estilos de combates únicos. Nós podemos participar de torneios de artes marciais enfrentando os oponentes desafiadores em batalhas de um contra um. Temos gráficos bem trabalhados aqui para a época, e ele é lembrado até hoje como um dos pioneiros aqui do gênero de jogos de luta. WWF, Western Mania. Esse jogo nos coloca no ringue como lutadores da WWE, em lutas bem extravagantes. Cada lutador tinha uma rivalidade única, e nós podíamos executar movimentos especiais e ataques bem exagerados para, no fim, conseguir derrotar os nossos oponentes. Saturday Night Slam Masters é um jogo de luta. Ele apresenta lutadores profissionais com estilos únicos. Nós podemos participar de lutas de equipe e enfrentar oponentes em todo o mundo para nos tornar o campeão mundial. Klee Fighter é uma sequência de um jogo de luta com personagens de argila que trouxe de volta os lutadores únicos e exagerados em uma competição para nos tornar um lutador supremo. Gun the Wing, Endless Duel, é um jogo que nos coloca no controle do Mobile Suites, permitindo batalhas intensas e mecânicas de combates únicas. Power Rangers, edição de luta, é baseado na série de TV com o mesmo nome. E aqui esse jogo permite com que você controle Power Rangers e lute contra inimigos até entre si mesmo. É basicamente um jogo que, em vez de ser aquele beat-up que todo mundo conhece, esse daqui vai ser focado na luta de 1 vs 1. Tartarugas Ninja, torneio de luta, nós podemos escolher entre Tartarugas Ninja, qualquer uma delas, e outros personagens da série. E assim vamos participar de um torneio de artes marciais. Aqui não vai ter dó nenhuma, o seu objetivo vai ser pegar e descer a pancadaria em quem estiver na sua frente. Samurai Shodow é situado no período do Edo do Japão. Esse jogo de luta apresentava espadachins habilidosos que participavam de duelos mortais. Dragon Ball Z, Hyper Dimension, é baseado no anime do Dragon Ball, obviamente. E aqui podemos jogar e controlar personagens icônicos da série em batalhas intensas com habilidades especiais. Basicamente você consegue pegar o Goku, o Gohan, o Piccolo, vários personagens aqui dessa saga do Z. E o Yoho Hakusho Final, Makai, Sakyou, Hetsuden. Basicamente temos um jogo de luta, só que inspirado no anime com o mesmo nome. Pra quem já viu o Yoho Hakusho sabe que, cara, em relação a batalhas sobrenaturais, esse daqui é um dos melhores animes que eu já vi. Você vai poder controlar o Itsuki, também o Hiei, Kurama e até, cara, aquele vilão chamado Toguro, tá? É o vilão aqui do jogo, né? O Toguro, influenciador não, tá, rapaziada? Olha lá, hein? Não vai embolar as coisas não, hein? E aqui é muito legal, rapaziada. Realmente é um jogo bem nostálgico. Eu não cheguei a jogar na época, mas só de ver a gameplay, dá aquela dozinha no coração. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar e eu deveria ter aproveitado aqui esse game. Killer Stink é um jogo de luta que apresenta combos elaborados e personagens únicos. Incluindo alguns com habilidades sobrenaturais. Temos uma competição para derrotar a Ultratech Corporation, que parece que é uma organização. Esse jogo do Killer Stink até hoje tem aí para Xbox, para algumas plataformas. Porém, ele não lançou jogo novo, não sei o quê. Depois vou dar uma pesquisada pra ver qual empresa que é desse jogo, por que ele não lança, por que ele não continua. Mas, no geral, eu acho sim que ele merecia uma saga nova, um game novo. Aqui de nova geração, né? Igual tá acontecendo com o Mortal Kombat agora, vai ter um novo Tekken, já teve um novo Street Fighter. Então, eu acho que esses jogos também deveriam lançar suas continuações. Dragon Ball Z Super Botodem 2. Mais um título aqui do Dragon Ball Z que permite que você participe de batalhas emocionantes com personagens super poderosos. E esse daqui, eu achei a gameplay dele mais bonita do que o primeiro. E parece que ele tem mais personagens e também uma adaptação ainda mais fiel do Dragon Ball Z. Pra você que é fã, talvez valha a pena você dar uma oportunidade e jogar. A capa desse jogo, quando eu vi ela, eu achei ela tão bonita, velho. Mas, tão bonita. Porque tem ali o Gohan, naquele estilo badass que ele tá. Todo mundo sabe que o Gohan é o cara, né? Que vai enfrentar ali o céu. Então, ou seja, podemos dizer que esse jogo, ele vai pegar tanto a saga no Majin Buu, a saga do Frieza e ainda a saga do céu. Então, vale a pena você dar aquela oportunidade. Ou, pelo menos, ver aquela gameplay no YouTube. E, por último, galera, o jogo que eu mais joguei no Super Nintendo foi o Ultimate Mortal Kombat 3. Sim, rapaziada. E eu joguei demais. Mas, muito mesmo. Era o dia inteiro. E eu posso falar pra vocês que, pelo menos, na minha cidade e na locadora que eu ia, nas três locadoras que eu frequentava, Mortal Kombat era o jogo de luta que todo mundo jogava. Primeiro, ele não era um Street Fighter que você tinha que ficar rodando a manete quase estragando ela. E, segundo, ele era um jogo que ele tinha um realismo e um gore muito sangrento. Então, todo mundo queria ver e chamava muita atenção. Esse daqui vai ter muitos personagens, contando com Kung Lao, Raiden, Sub-Zero, Scorpions, Liu Kang e muito... Até o Noob Saibot tá aqui, cara. Também tem aquela mulher, esqueci o nome dela, aí fica gritando a Sônia. Enfim, Mortal Kombat eu acho que todo mundo já jogou, todo mundo sabe como é que é. E agora vamos ter um reboot aqui da saga com o lançamento do Mortal Kombat 1. Então, por isso que eu deixei que o Ultimate Mortal Kombat é em primeiro lugar, porque ele vale muito a pena e eu tenho certeza que vocês, que amam jogos de luta, também amam Mortal Kombat. Galera, que lista gostosa de fazer, hein? Que que é isso, cara? Pede aí mais jogo nostálgico que eu trago pra vocês, conto mais histórias. E eu quero muito fazer mais jogos assim. Abraço, nego. Tamo junto sempre, valeu e fui!